Olá, eu sou a doutora Thaisa Costa, gastroenterologista, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde do seu intestino. Para cuidar bem do intestino, algumas coisas básicas a gente tem que lembrar. Evitar excesso de calorias, excesso de açúcar, de carboidrato, de alimento gorduroso. Lembrar de consumir diariamente fibra, e eu vou dar um exemplo para vocês. Legumes, fruta, verdura. Lembrar de consumir água, o intestino gosta de estar bem hidratado. Fazer atividade física também é fundamental para manter uma boa saúde do intestino. E a última dica é a gente aprender a manejar melhor o nosso estresse. O estresse cronicamente libera uma substância que a gente chama de cortisol. E o cortisol liberado vai diminuir o fluxo de sangue para o nosso intestino, e com essa diminuição a gente também prejudica a sobrevivência das bactérias que vivem no nosso intestino e que ajuda a gente a digerir os alimentos de uma forma em geral. Então, alimentação saudável, consumo de água regular e atividade física faz toda a diferença para o seu intestino.